É o MC Paiva, é o Coutinho, não tenta Só pra mostrar quem tá é nóis, dou logo o Mac pra cima Eu sou grão fino, sou patrão, sou chefe da minha quadrilha Adquiri uma plantação, é deixar forte a família Um forte abraçar os guerreiros, nóis tá total disciplina Deixa vim, pega lá, manda vim, vou buscar Traz os armamento bélico, Glock de roupa e a cara Nóis que não pode falhar, nóis nunca vai amelar Enquanto eles sastejam, já tu tá pra decolar O corre com nóis, o corre da gente Tirei férias do Brasil, no Europa esclarei sua mente Me divirto com as gringas, obra prima, bela e linda Olha que coincidência, uma até chama a Mona Lisa Só uma com a hoje, e festa na piscina Oi faz o story, captei, joga pra cima Oi faz o story, captei, joga pra cima Oi faz o story com a minha joy, vê o quanto brilha Tá ligado? Atitude e disposição É uma forma de expressão Já diz MC da Leste Sintonia sou eu por você De bonde, pra bonde, é conexão Só pra mostrar quem tá é nóis, do logo um baque pra China Sou granfino, sou patrão, sou chefe da minha quadrilha Adquiri uma plantação, não é deixar forte a família Um forte abraço aos guerreiros, não tá total disciplina Deixa vim, pega lá, manda vim, vou buscar Traz os armamento bélico, glock de roupa e a cara Nóis que não pode falhar, nóis nunca vai amelar Enquanto eles sastejam, já tu tá pra decolar Ou corre com nós, ou corre da gente Tirei férias do Brasil, no Europa, esclarei sua mente Me divido com as gringas, obra-prima, bela e linda Olha que coincidência, uma até chama, Mona Lisa Só maconha hoje e festa na piscina Oi, faz story, captei, joga pra cima Oi, faz story, captei, joga pra cima Oi, faz story com a minha joy, vê o quanto brilha Diretamente é, os tracks na fé Pode avisar, pode avisar, pode avisar Que o maior vai comer solto agora, hein Ó, ó, é o funk da quebrada, carralho Barulhando tudo Bip, 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 bip Bip, 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 bip Obrigado.